Olá, aqui é a Rô da Academia Novo Vencedor e hoje eu quero falar com você sobre uma coisa chamada mudança. Mas é a mudança que às vezes eu falo que é a mudança de um lugar para o outro. Se você vem de um tempos em tempos observando sua vida, que está parada, estagnada, não está indo para frente, não está indo para trás, não vê resultados. Manda currículo, conversa com um, conversa com outro, entrega panfleto, faz tudo o que deve ser feito e você não vê resultados, é hora de você, desculpa a palavra, levantar acampamento e ir para outro lugar. Por que eu estou dizendo isso? Eu morava em Curitiba e vim para Santa Catarina Navegantes. Todo mundo sabe que eu sempre trabalhei com vendas, como gerente, supervisora, como vendedora, representante, nunca parei. Por mais que eu faça as palestras, os treinamentos nas empresas, eu sempre procurei ter uma segunda renda para complementar o meu orçamento. Ocorre que eu vim para cá, entreguei currículo para vários lugares, fiquei aqui três meses por aí e não surtiu o efeito além das palestras. Então, eu entendi que o melhor que eu tinha que fazer era voltar para Curitiba, que fica mais centralizado, São Paulo, Mato Grosso do Sul, também Santa Catarina, se algumas viesse algumas oportunidades e é isso que eu estou fazendo. E eu quero que você reflita se vale a pena você ficar parada aí onde você está, passando necessidade, alguma coisa assim. Lógico, fica mais fácil para quem é solteiro, que não tem um relacionamento. Quando tem família, é mais difícil um pouquinho, mas converse entre vocês, não passem necessidade, tá? Transformem suas vidas, pede visão, veja com outros olhos onde vocês estão. Se vocês não estão evoluindo, é hora de partir, é hora de mudar. Então, essa é a dica de hoje, atende-se para as mudanças que estão acontecendo ao redor de você. Se tiver parado, é hora de fluir e partir. Deixe seu gostei, não gostei. Deixe seu comentário aqui abaixo, em algum lugar tem onde você deixar seu comentário. Também inscreva-se aqui no canal para você receber novos vídeos. E compartilha, porque tem muita gente que está indecisa, sem saber o que fazer e que não vê saída. E eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ajudar alguém. Um grande abraço, eu encontro você logo mais no próximo vídeo. Até lá!